Salve galera, Douglas Paletina com mais um vídeo aqui para o canal de Raft E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Hoje eu vou trazer uma dica incrível aqui para vocês, beleza? Para todos os jogadores iniciantes que já estão aí intermediários também e avançados, beleza? Que está tendo um problema aí, eu mesmo tinha acontecido comigo, o DGBR do jogo não está salvando, beleza? Por exemplo, você faz o seu progresso aqui no jogo e tudo mais Por exemplo, se você precisa desinstalar o jogo ou sei lá, se der algum erro aí E você precisar remover o jogo, formatar e tudo mais, o jogo ele não estava salvando, beleza galera? O DGBR tinha parado justamente jogar por conta disso, ele estava em um level aí já cheio de coisa no jogo Ele precisou desinstalar e não salvou, tá galera? Porém, está tudo mostrando aqui certinho como é que faz, eu vou mostrar para vocês aqui É um bug, beleza galera, que eu descobri aqui E provavelmente os próprios desenvolvedores do jogo aí vai gostar desta dica, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá galera? E é o seguinte mano, deixa eu sair aqui, já logo de início, que vai envolver aí colar pasta, beleza? Para quem já conhece o jogo Last Day, já sabe o procedimento de fazer aqui para salvar a pasta do jogo Aqui vai ser a mesma coisa, beleza? Então deixa eu sair aqui do jeito que ele está, eu vou mostrar para vocês do jeito que está aqui Vou fechar o jogo completamente, beleza? Deixa eu fechar o jogo aqui Aí você vai precisar de um administrador de arquivos, ok? O meu administrador de arquivos, eu já tenho o do meu próprio celular, tá? Mas aí você pode estar baixando um aí da Play Store Se você não tiver nenhum, deixe aí um comentário que eu coloco aí no seu comentário O download de um que tem bem fácil para você poder estar fazendo esse procedimento aí, beleza? Aí você vai fazer o que? Você vai na memória interna do seu celular, ok? A gente está na memória interna E você vai procurar a pasta aqui Android, ok? Aqui a pasta Android Mano, mesmo o seu celular sendo diferente do meu, o procedimento é o mesmo, beleza? Memória interna Depois você procura a pasta Android Dentro da pasta Android, você vai entrar na pasta chamada Data, ok? E pode ver que você vai encontrar esta pasta aqui com este nome, ó Mega Play Games Ocean Raft, tá? Este aqui é o save do seu jogo, beleza? Então você vai copiar esta pasta aqui, beleza? Você vai copiar ela e vai selecionar aonde você quer salvar Aí você pode escolher o local que você quiser Cartão de memória, memória interna Eu vou fazer o mesmo procedimento aqui da memória interna Vou salvar aqui Vou ir na pasta Android E pode ver que já tem uma pasta aqui, no caso do Last Day, do meu backup Eu vou colar esta pasta aqui dentro Você pode criar uma pasta Pode ver a melhor forma que você está achando aí, tá? Vou colar esta pasta aqui E pronto, é isso Seu jogo está salvo Agora você vai poder desinstalar o seu jogo sem nenhum problema E vou mostrar aqui agora o erro que estava acontecendo Vale lembrar que você tem que fazer este procedimento com o jogo completamente fechado Senão vai dar erro, tá? Deixa eu entrar aqui no jogo para mostrar para vocês Para vocês entenderem melhor Ó, pode ver que meu jogo ele carregou normalmente ali, né? Na Play Games, ok? E a minha balsa ela está salva aqui também Se eu colocar aqui em conectar o jogo, ó Ó lá, estou level 13, dia 12, beleza? Então esse é o 12º dia Vou colocar em continue aqui E está da onde eu parei o jogo, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte procedimento Eu vou desinstalar o jogo E vou mostrar para vocês o que acontece quando você desinstalar o jogo Provavelmente muitas pessoas deixaram de jogar por conta disso, tá? Do seu progresso aí não estar salvando, beleza? Então eu vou desinstalar o jogo A pasta já está salva Agora eu vou fazer esse procedimento e já volto com vocês Galera, pode ver aí que o meu jogo conectou na Play Games normalmente Beleza? E galera, se liga, ó Eu desinstalei o jogo Instalei o jogo novamente Vocês viram que conectou na minha conta da Play Games Porém, o jogo não está salvo, galera Olha lá, ó A minha balsa sumiu Então, cara Imagina, você está lá com a sua balsa enorme Cheio dos itens já no jogo Deixou bacana Aí infelizmente você precisou desinstalar o jogo Ou, sei lá Você precisou formatar Perdeu Ou vai instalar em outro Comprou o celular novo E o seu progresso no jogo não fica salvo Ó, vou clicar aqui para mostrar para vocês Está tudo New Game Apagou, apagou, apagou Já era Aí agora, esse procedimento aí Que eu ensinei para vocês De você colar a pasta Você está com o seu jogo salvo lá, mano No seu celular Aí o que você vai fazer aqui agora Eu vou fechar o jogo completamente Beleza? Você vai fechar o jogo completamente Ó, pode ver que está aqui Eu tinha desinstalado Você vai aonde você salvou a pasta Né? Onde a gente fez o backup Vai copiar essa pasta aí Tá? Onde você salvou Você vai na memória interna Lembre-se, memória interna Vai pesquisar a pasta Android Na pasta Android você vai entrar na pasta data E você vai, ó, pode ver que já tem um aqui Que foi criada hoje Agora Você vai copiar por cima dela Beleza? Aplicar a todos Vai copiar por cima dela Você vai criar outra pasta Em cima daquele save do jogo Você vai passar o seu save Do seu jogo lá Que estava salvo Agora, ó Vamos abrir o jogo para vocês verem agora Como é que ficou Pode ver, conectou novamente Aí na minha conta da Play Games E voilá, galera Olha aí Uhul Sucesso A gente conseguiu restaurar aí A conta, beleza? Então, esse procedimento aí Eu vou mostrar para vocês aqui Que está tudo normal Tá, ó Dia 12 Level 13 Então, o jogo A gente deu um jeito aí De bugar o bug que estava bugado Ah, não tinha É um bug, né, mano? Estava um bug que não estava salvando a conta A gente conseguiu bugar o bug que estava bugado Eu tenho certeza que nem os desenvolvedores do jogo Pensaram em fazer isso, tá, galera? Ninguém Não tem nenhum vídeo no YouTube aí Então, eu conto muito com a sua ajuda Tá, ok? Se você assistiu o vídeo, mano Te ajudou aí Mano, deixa o seu likezão Para fortalecer Deixa o seu comentário aí também, beleza? Como um salve e tudo mais Para esse conteúdo aí Ser relevante E chegar a mais pessoas Caramba, que lua bonita, cara E chegar a mais pessoas Eu conto muito aí Com a sua ajuda e seu apoio, beleza? Se inscreva no canal Marque as notificações Para você não perder nenhum vídeo Vale lembrar também que tem alguns grupos aí Do WhatsApp Para você poder estar entrando E a gente estar dialogando sobre isso Se ficar alguma dúvida É só deixar nos comentários Me chamar aí Mano, dica incrível A gente conseguiu Salvar o jogo aí Bem tranquilamente Tá bom, galera? Então é isso Um grande abraço E fui! Tchau, tchau